Olá galera, hoje eu estou com um convidado muito especial no ramo de comunicação. Ele é proprietário da Interminas, agência de publicidade, diretor da Montanhesa, solteiro e, além disso tudo, é professor ainda, Bruno Torres. Olá pessoal, muito obrigado pelo convite e uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Valeu Bruno, eu que agradeço pelo aceite. Vamos conversar um pouquinho e vamos sentar? Com certeza. Vamos lá gente. Vamos começar o nosso papo então com o nosso amigo Bruno. Bruno, essa área de comunicação na sua vida veio desde Berço, né? Seu pai é proprietário da Montanhesa. Gostaria que você relatasse um pouco para nós qual a influência que ele exerceu sobre você, como que você se tornou essa pessoa da comunicação, né? Você acabou de me falar também que tem outros projetos, né? Nos bastidores tem outros projetos. Fale também dessas outras empresas que você tem. Pois então, Ates. Na verdade eu nasci dentro do estúdio de rádio, onde hoje o meu escritório lá funcionava a Rádio Montanhesa, né? Sempre foi na Floriano Peixoto? Não, já teve outros lugares, mas desde quando eu nasci, foi lá, já teve uns dois ou três lugares antes já. Então, eu estudei comunicação, estava vindo para cá, estava pensando. Foram quatro anos de faculdade, mais um de pós-graduação, mais uns quatro de doutorado. Então, eu me profissionalizei nessa área da comunicação. Muito tempo estudei. Depois que a gente começa a estudar, não para mais, né? E agora, de um tempo para cá, eu comecei a diversificar alguns empreendimentos comerciais. Inclusive, estamos lançando aí, deixar o merchandising aí, da Lockbeer, em Viçosa. Em breve, vocês vão ver aí várias casas em Viçosa com a Lockbeer. E não só essa questão também empresarial, mas também, que eu acho importante, dar uma contribuição para a sociedade. A gente tem maneira de reclamar muito, mas não só isso, de vocês fazerem alguns serviços voluntários. Eu gosto muito de Viçosa, sempre estudei fora, quis ir para cá, mas hoje eu tenho a satisfação de estar no Hospital São Sebastião, como diretor do Hospital São Sebastião. Ah, que legal. Sou diretor da Casa do Empresário, em Viçosa também. Sou diretor da Associação Mineira de Rádio e Televisão. Sou diretor do Sindicato Mineiro de Televisão e Rádio. Faço parte também, sou conselheiro do Sindicato das Agências de Publicidade. E também da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação. E qual que é a importância disso? Eu acho que você, e todos os serviços voluntários, a pessoa vai falar assim, nossa, muito dinheiro, está sendo renumerado em tudo, não é renumerado em nada. Sou renumerado pelas empresas onde eu trabalho. Mas, na verdade, é uma satisfação muito grande fazer parte, às vezes, da comunidade em que a gente vive, e de poder contribuir. Porque o que eu tenho visto muito aí, é as pessoas hoje tendo opinião de tudo, reclamando de tudo. Nós estamos aqui no ambiente que está indo para o ar digitalmente, né? Nós estamos falando aqui do vídeo aqui on demand, as coisas mudando muito rapidamente, né? Mas, qual a contribuição que nós estamos dando também para a sociedade, né? Seja um serviço voluntário, seja um serviço de associativismo, de cooperativismo entre as pessoas, né? E o que eu tenho notado muito é essa dificuldade, hoje em dia, das pessoas se relacionarem, entendeu? E isso tem se passado muito para o meio digital, entendeu? Principalmente através da intolerância. Sim, é muito bacana, né? E, assim, além, eu acredito, assim, o empresário, com as empresas dele, ele já ajuda muito a sociedade, gerando empregos. Com certeza, é uma luta. E você sabe como é que é, muitos impostos, né? Encargos, com certeza, é. A pandemia teve aí, mostrou, né? O que o comércio passou. E você ajudando, é muito legal, é uma atitude nobre, acho bem bacana. E, assim, com esse tanto de coisa, rapaz, e o tempo? Rapaz, eu estava pensando nisso, a gestão do tempo também, faço muita gestão do tempo, que não é fácil. Que tempo que você tem? É, isso que eu te falava, estou na diretoria também do Campestre aqui em Viçosa, que eu faço a diretoria do Campestre, entendeu? Mas a questão do tempo é fundamental. Hoje, meu tempo é focado justamente nas questões das empresas, dessas, e nas associações que eu participo, talvez seja por isso que as pessoas me chamam para participar, que eu gosto de ser ativo, eu gosto de dar realmente uma resposta para isso, mas realmente o tempo fica um pouco comprometido. E eu, tenho um filho de 8 anos, gosto também da atenção. Só vou te cortar um pouquinho, porque a gente vai faturar agora. Isso é importante, isso é importante. Fique de olho aí nos nossos colaboradores aí, gente. Daqui a pouco a gente volta com essa entrevista bacana com o Bruno Torres. Valeu, gente! Fique de olho aí, gente! Quando a gente fala que vai até ali, cortar o cabelo ou fazer a barba, a gente não vai só até ali. E nem vai apenas para cortar o cabelo ou fazer a barba. A gente quer mudar de áreas, quer curtir um ambiente diferente. A ideia é cortar o cabelo e tirar da cabeça tudo aquilo que provoca estresse, ressarço. Porque, pensa, você cuida de tanta coisa. Quem é que cuida de você? Barbearia VIP. Uma pausa para você. Tá, Bruno? Você estava bom? Tomar uma cervejinha primeiro? Vamos sim, sempre é bom. Essa é a Aurita, tá? Muito bem. Você gosta de cerveja? Obrigado. Na verdade, eu gosto até mais, às vezes, de um vinhozinho. Mas uma cerveja, para momentos de descontração com os amigos, realmente não tem melhor. Né, Sal? Vinhozinho acompanhado é a melhor coisa que tem, né? É, por isso que eu estou investindo também mais no vinho também. Pra bons entendedores, nem a palavra passa, gente. Você estava falando do seu menino, do seu filho. É, pois é. Na questão da gestão do tempo. A gestão do tempo é muito importante. As pessoas, às vezes, se perdem nessa questão do tempo. Então, eu sou muito objetivo com as questões que eu trato. E tem até uma questão engraçada que eu falo para os meus colaboradores. A gente não me manda áudio em WhatsApp, não. Entendeu? Não me escreve, entendeu? Porque, às vezes, eu mando áudio lá mais demorado. Dois, três minutos. Vamos ser objetivos. Então, eu acho que a questão é objetividade em tudo. E tem a questão, óbvia, aí do meu filho também, que eu faço questão de estar com ele aí. Estar sempre presente. Ou levando, buscando na escola. Final de semana também. Final de semana, entendeu? Isso é muito importante. Que legal, cara. Vamos conversar um pouquinho do marketing, né? A gente vê que as redes sociais hoje vieram para dominar. Marketing digital, né? A publicidade na era digital também está bem forte. Você que está dentro da rádio ali, afetou a publicidade da rádio? O que você acha? O que você tem para me falar? Porque hoje está fácil. A pessoa tem um celular e ela consegue impulsionar no Instagram a empresa dela. Justamente, Matheus. Veja bem. Foi uma ferramenta fantástica a questão das redes sociais. Todos, todas as pessoas passaram a ser uma mídia em potencial. A preocupação é o que, como elas estão lidando com isso. Porque aí ficou uma questão assim, agora nós estamos vivendo muita fake news, tem muito problema e tal. Na verdade, isso sempre ocorreu. Sempre teve fofoca, sempre teve folhetinhos anônimos ou coisa do tipo. A rede social veio potencializar essa questão. E nem todo mundo tem a habilidade de trabalhar ou conviver com a mídia. Nós estamos vivendo em uma sociedade extremamente com problemas psicológicos e psiquiatras. Muito fruto, não totalmente, mas muito fruto também de não saber conviver com essa mídia digital. E também muito desacreditada em informações que são as fake news. Elas só foram potencializadas nesse sentido. Então, na verdade, nem todo mundo tem habilidade ou aptidão para estar ali, às vezes, emitindo opinião. E outra coisa... Está muito susceptível a crítica. E às vezes a pessoa não sabe receber essa crítica. E outra coisa, não é tudo que eu tenho que emitir opinião. Às vezes eu não tenho opinião de uma coisa. E todo mundo hoje quer emitir opinião, não só omitir opinião, quer que a opinião dela seja constatada como uma verdade. E na rede social tem uma coisa muito interessante. Igual eu falei com você, eu estudo comunicação a vida inteira, há muitos anos. Que ali na rede social, se eu não gosto de uma pessoa, eu posso deletar ou eu posso cancelar. Mas como que você faz isso num bar? Como que você faz isso dentro de uma sala de aula? Como que você faz isso perante uma sociedade? Não tem jeito você deletar uma pessoa ou cancelar uma pessoa. Então, isso é o que eu considero que nós vamos ter que aprender a evoluir com isso e saber lidar com isso. Outra questão é a questão do marketing nas redes sociais e no mundo digital, porque você está falando da rádio. A rádio hoje é um meio que integrou as redes sociais. Nós também estamos nas redes sociais. Está andando junto. Exo, a QFM, o portal de notícia Primeira Saber, e nós estamos andando juntos, está complementando. O rádio soube se adaptar. Por quê? Porque o rádio é um gerador de conteúdo local. Você está gerando um conteúdo local, entrevistando uma pessoa aqui, uma comunidade local. E o rádio faz isso há mais de 70 anos. Então, o canal digital, a rede social e a internet foi mais um meio que o rádio está se utilizando para poder transmitir a sua mensagem. Agora, a monetização disso. Só te interromper. A gente vai voltar falando do que interessa é o dinheiro. A monetização. E vamos faturar agora também, né gente? Até o próximo bloco, o nosso último bloco, com o nosso convidado especial, Bruno Torres. A gente vai voltar com o nosso convidado especial, Bruno Torres. Quando a gente fala que vai até ali, cortar o cabelo ou fazer a barba, a gente não vai só até ali. E nem vai apenas para cortar o cabelo ou fazer a barba. A gente quer mudar de áreas, quer curtir um ambiente diferente. A ideia é cortar o cabelo e tirar da cabeça tudo aquilo que provoca estresse. Pensar isso. Porque, pensa, você cuida de tanta coisa. Quem é que cuida de você? Barbearia VIP. Uma pausa para você. Olá pessoal, estamos de volta, nosso último bloco, com o nosso convidado, Bruno Torres. Ele estava falando da monetização da rede social e o que atrapalhou, ou se atrapalhou, nos meios de comunicações mais antigos, rádio, televisão. Né Bruno? É, na verdade, o que eu estou falando, a questão da monetização é o que todos estão buscando. Então, tem mais gente buscando essa monetização em poucos canais. Por quê? O dono do Facebook e Instagram é um só. O dono do YouTube é outro. São poucos meios ainda que são os mais populares. Então, para dividir esse bolo, é um pouquinho para cada um. Então, as pessoas têm que ter muita relevância, mas muitíssima relevância, para ter uma monetização grande. Então, essa ainda é a grande dificuldade. Está falando que tem poucas plataformas ainda, né? As plataformas, na verdade, elas são poucas as que são populares. Exatamente. Entendeu? Então, quer dizer, não deixa de ser um monopólio. Não é um monopólio que outros podem abrir, mas não tem a relevância ainda do que aquelas têm, onde aqui mesmo está sendo difundido aqui esse programa. Então, esse bolo está sendo dividido por milhões de pessoas tentando buscar esse conteúdo, né? E o dinheiro vai dar conta de ganhar todo mundo um milhão. Então, aqueles que se despontam mais, né? Que têm maior relevância ou maior audiência, são os que estão levando o maior bolo, né? Agora, o que pode ajudar isso? Uma última vez que eu estive falando com a Brenda, e repito aqui, o comércio local, às vezes, pode ser mais interessante para ele patrocinar, ou rentabilizar um programa de conteúdo local que tem referência e audiência naquela localidade. E aí você não vai estar concorrendo aí com o Google, com o YouTube, com o Instagram, com o Facebook, dependendo só da monetização deles, que é pequena, né? De acordo com a audiência, né? Tem que ser gigantesca. Agora, o comércio local tem que reaprender a realocar o seu investimento, às vezes, em publicidade e tal. Porque ele colocando ali 30 reais por dia ou 40 reais no Facebook ou Instagram, aquilo se perde. Aquilo ali se pulveriza, né? Então, na verdade, nós estamos passando por um momento que eu acho de transformação. Só daqui a algum tempo que a gente vai ver o que deu isso aí. É verdade. E, assim, eu acho que o tempo está curto, porque as coisas têm acontecido tão rápido. Muito rápido. Então, a pandemia acelerou, a pandemia acelerou essa mudança digital. Agora, vamos falar um pouquinho, nesse último bloco, né? Que eu deixo sempre para falar um pouquinho da vida pessoal. Você está solteiro? Estou solteiro. E, assim, você tem muita coisa, né? A gente viu que você tem muita coisa, faz muita coisa, né? São diversos ramos que você mexe. E aí, o tempo é paquera. Você é de sair à noite também? Ou é mais ali na manha? Não, eu sou mais caseiro. É rede social? Home quieto? Como é que é o negócio? Não, eu sou mais caseiro. Eu sou muito tímido. O pessoal pode não acreditar, não, mas eu sou muito tímido, entendeu? No meio de comunicação. E eu sou tímido. Sou tímido, na verdade. Mas, na verdade, fico com o refrão daquela música, né? Solteiro sim, sozinho nunca, né? Porque para ficar sozinho também não dá, né? Só ficar solteiro, né? Agora, sozinho também não dá. Não dá, não. Mas sempre é bom você ter uma companhia para viajar, para ir em restaurantes, para conversar, igual no salão... Para interagir também, né? Para conhecer, né? É fundamental. Tem que estar sempre aberto a essa questão aí de se relacionar com a pessoa. Nada melhor do que você conhecer novas pessoas sempre, trocar ideias. É, isso é uma delícia, isso é ótimo. Não, sensacional, cara. Eu gostaria de falar... Agora a gente deixou passar a questão de professor. Você é professor também, né? É, na verdade, eu sou professor e atualmente eu não estou lecionando. Com a pandemia aí eu parei de lecionar, dava aula na Univissosa, na Faculdade de Vissosa. Cheguei a dar palestra em todas as regiões do Brasil, na área de comunicação, mas como a pandemia brecou várias questões, eu readaptei, realoquei esse tempo para outras atividades. Então, na verdade, hoje eu faço parte só de um grupo de estudos de comunicação, que eu acho importante para poder ficar sempre atualizado. Porque, na verdade, o professor, você sendo professor, eu acho que você aprende mais do que você ensina. Você é obrigado a estar sempre atualizado para poder ensinar. É um desafio, né? É um grande desafio. É um grande desafio. E eu acho que foi o maior desafio ainda para aqueles que enfrentaram ser professor ainda no momento da pandemia. Você dar aula ali na frente do computador e fazer as pessoas se engajarem ou estar ali atendo a todo momento, realmente não foi fácil. Que legal. Olha, a gente está chegando ao final dessa entrevista, tá? Espero que vocês tenham gostado. Muita história aqui, né? Foi um pouquinho de tempo, o Bruno tem muita história para contar ainda, né, Bruno? Algumas. Depois nós podemos contar várias histórias aí. Sim. E, assim, toda segunda, gente, a gente está aqui no programa da Brenda. Hoje foi o Bruno. Semana que vem, outro convidado. Então, até segunda-feira que vem. Tchau, gente. Um abraço a todos. Muito obrigado. Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.